Música Olá, boa noite pra você. Uma semana depois da prisão do maníaco de São José dos Campos, Ricardo de Almeida Vasconcelos, as vítimas enfrentam a realidade. Juntas, elas lutam para manter o criminoso na cadeia e afirmam, mesmo com ele preso, se sentem inseguras e não conseguem apagar o passado. A reportagem é de Márcio Corrêa. Elas foram violentadas física e psicologicamente. Sofreram ameaças, tiveram bens extorquidos, passaram por humilhações. Assim foi a vida dessas quatro mulheres até o dia 14 de agosto, quando Ricardo de Almeida Vasconcelos foi preso em São José dos Campos. Um homem frio que se aproximava oferecendo proteção. Ele acalentava a gente, falava coisas que a gente gostaria de escutar, dava aquela segurança que toda mulher busca num relacionamento. Eu me atraí por ele, por causa desse gesto dele, de se mostrar seguro, protetor. Eu tinha uma admiração por ele. Depois de um mês a máscara dele começou a cair. As vítimas não foram escolhidas por acaso. Todas são independentes. Mas não apenas o sucesso chamava a atenção. Ele também se aproveitava de mulheres abaladas emocionalmente. Me elogiava demais. Muito delicado, muito amigo, sabe? Sabe te ouvir muito bem. Ele é uma pessoa que premedita. Ele escolhe a vítima e ele age da maneira que a vítima vai cair mesmo. Primeiro ele te coloca numa teia, numa rede, que você não consegue mais sair. Eu tenho um filho, na época tinha dois anos. Ele ganhou confiança das pessoas ao meu redor, pra depois me chantagear, pra me ameaçar. Então, ele dizia... Aí quando começaram as violências, eu não podia ir na delegacia. E se eu fizesse alguma coisa contra ele, ele mataria meu filho, mataria minha mãe. E eu ficava apavorada. Depois da conquista, Ricardo revelava a verdadeira personalidade. O carinho que seduzia dava espaço a um homem violento e sem escrúpulos. A agressão dele era muito forte. Eu apanhei de todas as maneiras que você possa imaginar. Ele me batia de cinta, ele cuspia no meu rosto, ele me queimava com cigarro, ele me fez tomar urina, ele me fez comer fezes. A tortura psicológica era pior que essa tortura física. Ele fazia eu acreditar que tinha gente me vigiando 24 horas, que o meu celular estava grampeado. Todas as minhas ligações eram gravadas. O meu e-mail era vigiado, eu não podia alterar a senha. Então ele me controlava 24 horas. E eu apaguei demais. Eu não podia chorar quando eu apanhava, porque as minhas filhas estavam dentro de casa. Ele era muito violento, ele torcia meu pescoço, ele torcia o meu braço assim pra trás. Ele me dava muito soco na cabeça, ele me dava soco na boca do estômago. Ele me bateu de cinta várias vezes, ele me queimou de cigarro diversas vezes. Ele fez uma tortura psicológica comigo muito grande, que eu tinha medo de olhar pros lados. A polícia já concluiu o inquérito e o Ministério Público apresentou denúncia à justiça. Ricardo está sendo processado por extorsão, roubo, estupro, lesão corporal e também cárcere privado, entre outros crimes. Os advogados das vítimas pretendem agora também pedir a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico do acusado. A quebra do sigilo telefônico vai ser importante pra demonstrar as ameaças que ele fazia. A quebra do sigilo bancário e fiscal vai ser importante pra demonstrar que o padrão de vida dele, de uma pessoa que não trabalhava, não era condizente com o alto nível social que ele vivia, o alto padrão de vida que ele tinha. E quebrando o sigilo bancário, cabalmente vai ser aferido que existiam muitos valores depositados nas contas dele, que eram proventos de crime. E como a violência dele era muito grande, eu acredito que se ele for solto, ele possa vir atrás não só de mim, como das outras vítimas que acabaram aparecendo. Ricardo Almeida Vasconcelos está preso desde a quarta-feira da semana passada. Ontem ele foi transferido do Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos para a Penitenciária 2 de Tremembé, onde deverá aguardar o julgamento. Em todo o Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher sofre algum tipo de agressão. Segundo dados do governo federal, em 70% dos casos, a violência acontece dentro de casa. Para tentar mudar essa realidade na região, em São José dos Campos, está sendo estudada a criação de uma vara específica para cuidar somente de casos de violência contra a mulher. Em São José dos Campos, a Delegacia de Defesa da Mulher registrou somente no ano passado 3.600 denúncias de espancamento. E a exemplo da realidade nacional, a maioria apanhava dos companheiros. Sempre é o companheiro principal agressor, isso acontece aqui em São José dos Campos. Para o delegado, mesmo com a Lei Maria da Penha aprovada em 2006, os números continuam altos porque as medidas de proteção previstas ainda não são aplicadas. Nem sempre ela registra a ocorrência e quando ela registra a ocorrência, depois ela quer proteger o companheiro, quer voltar atrás. Eu quero destacar que a Lei Maria da Penha foi uma grande conquista da nossa sociedade, entretanto ainda é uma lei frágil, uma lei que não ampara, como deveria amparar, certa mulher vítima. Outra medida prevista na Lei Maria da Penha, mas que ainda não foi totalmente efetivada, é a criação de uma vara de combate à violência contra a mulher. Trata-se de um juizado exclusivo que iria concentrar todos os processos relacionados ao tema e que hoje tramitam na vara criminal. Evitaria essa mistura que acontece hoje, nós temos qualquer tipo de crime, a Lei Maria da Penha que analisa todos esses processos para uma vara criminal comum. Hoje, em média, nós temos em duração cerca de um ano, ano e meio, dependendo do caso, mas em média cerca de um ano. Acredito que esse tempo seria reduzido pela metade se implantarmos a vara do Juizado Especial de Combate à Violência Doméstica. Ainda de acordo com a OAB, em todo o país, apenas 50 municípios já contam com o Juizado Especial. Em São José dos Campos, a coordenadora do Conselho da Mulher Empreendedora pretende lançar em novembro uma campanha de sensibilização para cobrar das autoridades a nova vara no Fórum da Cidade. Quantas vezes a gente ouve falar de denúncias que aconteceram, né, e que durante o trâmite legal do processo a mulher foi morta. Então, assim, a agilidade, ela é fundamental para fortalecer as ações contra a impunidade. Eleições 2012. Vamos conferir a agenda dos candidatos à Prefeitura de São José dos Campos para a quinta-feira. O candidato Antônio Alvando, PSB, reservou o dia para gravação de programa eleitoral. Carlinhos Almeida, do PT, é outro candidato que vai gravar propaganda política. Cristiano Ferreira debate o plano de governo com alunos do Colégio Dom Bosco. A tarde está reservada para atividades no Legislativo e, à noite, grava programa eleitoral. Ernesto Gradela, do PSTU, fará à tarde uma reunião com trabalhadores da GM. Na sequência, segue para a panfletagem na Praça Afonso Pena. As assessorias dos candidatos Alexandre Blanco, do PSDB, Fabrício Correia, do PSDC, e Gilberto Silvério, do PSOL, não informaram a agenda para a quinta-feira. Depois do intervalo, você vai saber detalhes da Construvale 2012, que abre ao público amanhã e hoje está acontecendo coquetel de inauguração em São José dos Campos. Tem ainda a previsão do tempo. Não saia daí, o Bande Cidade volta já, agora às 6h59.